Se você gosta de ouvir suas músicas pelo Spotify e está chegando agora no mundo Linux, não se sinta desemparado. Você não vai ficar sem ouvir suas músicas no Linux. Então, se você quer saber como instalar o programinha do Spotify no Linux, vem comigo. Fala aí, galera! Tudo Trunks? Aqui tudo tranquilo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, o cara do tempo. E se você gosta de ouvir música, esse vídeo é pra você, beleza? E antes de mais nada, eu quero agradecer a presença de vocês aqui no meu canal. Se você é novo e está vendo esse vídeo pela primeira vez, ou se já viu algumas vezes aqui no canal e ainda não se inscreveu, por favor, é só descer aí a barra de rolagem, clicar nesse botãozão vermelho que tem aí, que você vai se inscrever no canal, não custa nada e é saudável pra sua vida vir com coisas novas na cabeça, beleza? E também ativa o sininho, que isso é muito importante. E se você já é meu querido velho de guerra aqui, ou velho de guerra aqui do canal, clica no botãozinho de gostei. E se você também é novo aqui no canal, clica no botão de inscrever-se, não, você já fez, né? No botãozinho de gostei, que isso ajuda e muito. E também ajuda se você compartilhar esse vídeo nos seus grupos aí de WhatsApp, Telegram, Facebook e tudo mais, que tem muita gente que acha que não tem como fazer essas coisas no Linux, beleza? Sem mais enrolações, bora lá! Bom, meus queridos, no vídeo passado eu ensinei como instalar o Chrome, isso, o Google Chrome. É um navegador que todo mundo usa, né? E o segundo programinha que eu estou trazendo aqui como um tutorial, né, de mostrando como instalar, é o Spotify, isso. Um serviço líder aí de streaming de música, né? Sendo perseguido, vamos dizer assim, pelo Google, né? Via YouTube ou pelo Deezer ou outras plataformas que tem por aí. E tem muita gente que chega do Windows, né? Ou do Mac também, sei lá. Não sei de onde você está vindo e está aterrissando aqui no mundo do Linux e quer saber como eu instalo o Spotify. É muito simples. Se você já utiliza o Ubuntu, né, e suas flavors ou seus sabores oficiais, é só procurar lá na lojinha deles, deles, né, da sua disto, escrever Spotify e mandar instalar. Isso não tem problema, beleza? Eu vou mostrar aqui agora. Deixa eu olhar aqui pra minha tela. Ó, mudamos. Então, aqui está a página do Snapcraft. Você vai perguntar o que é. É o serviço da Canônico, né, a mantenedora do Ubuntu. Que faz esse empacotamento, tá bom? Então, se você não está no Ubuntu, se você está no Mint ou em outra distribuição que não dá suporte ao pacote Snap, você vai ter que fazer um procedimentozinho, tá bom? Nada demais. Eu vou estar mostrando aqui como fazer no Mint, tá bom? Então, não se assustem. Então, eu vou digitar aqui o comandinho que vocês vão ter que fazer. Não é nada demais, tá? No Terminal, vocês vão abrir o Terminal, como eu fiz aqui agora, ou Ctrl Alt T, bem simples. Vocês vão primeiro atualizar o sistema, né? Então, se vocês tiver no Mint, tem que estar na versão 18.3 ou superior, né? Então, vocês vão, depois de atualizar o sistema, vão escrever isso aqui, ó. sudo apt install snapd, tá bom? Feito isso, você dá Enter e aí ele vai instalar todas as dependências necessárias para o snapd, que é o serviço que gerencia tudo isso daí do snap na sua distribuição, tá bom? Eu vou deixar aqui na descrição também para a sua distribuição. Se você quiser usar Fedora, OpenSUSE, Deepin, enfim, Arte, vai ter para todas as distribuições, beleza? Então, confere aqui se você está usando uma distribuição que não seja essa que eu estou usando. Beleza? Feito isso, dá Enter, espera e vai fazer a instalação. Como vocês podem ver aqui atrás, tem já um botãozinho install. Então, se você estiver no Ubuntu, né? Você vai lá pela loja ou na hora que você clica para instalar, clica aqui, meu terminal vai sair, ele vai ter esse comando aqui, tá? Que ele está te orientando. Então, aqui eu venho, deixa eu apagar aqui. Então, ele está ali pedindo sudo snap install spotify, beleza? Então, o mesmo comando que está aqui, é o que está aqui, tá bom? sudo snap install spotify. Você vai dar um Enter, certo? Feito isso, você vai colocar a sua senha do sistema, beleza? Tirei aqui para não aparecer minha senha, beleza, beleza? Opa, vamos aqui, show keys. E vai dar Enter, tá bom? Aí ele vai começar a fazer todo o download do pacote, tá bom? Então, eu vou deixar aqui mostrando como que é todo o procedimento, beleza? para vocês não terem dúvidas. Tem um monte de gente que tem dúvida como é que fica, como é que vai. Então, se o vídeo ficar um pouquinho comprido, não saiam dele ou não fiquem pulando, tá bom? É só para vocês saberem como que é. Isso aqui vai depender da sua internet. Como eu tenho uma internet rápida, ele baixa mais rápido aqui, tá bom? Pode ser, também demora um pouco na hora de fazer os procedimentos aqui de instalação, tá? Então, é normal de se demorar um pouquinho, tá bom? Então, aqui está tendo todas as dependências instaladas. Ah, e outra coisa, meus queridos e queridonas, né? Enquanto eu espero aqui para baixar, por que eu estou mostrando o Snap, né? Certo, tem o formato Flatback, tem lá no FlatHub e tudo mais. Mas, como vocês podem ver aqui no site oficial do Spotify, beleza? Eles recomendam a instalação via Snap, tá bom? Então, quem precisa aí do pacote Debian, né? Que seria o .debian, eles ensinam aqui também como instalar, mas o recomendado é o via Snap, beleza? Então, é por isso que eu estou mostrando o formato Snap, não os outros, que é o que eles recomendam estar utilizando, beleza? Então, continuemos aí a baixar o Spotify. Já foi, tá vendo? Não precisei fazer mais nada. Você poderia também ter clicado em Install, mas eu mostrei aqui o jeito mais prático, né? Então, você vem aqui no menu, Multimídia, Spotify. Dê um clique, ele vai demorar um pouquinho só pra abrir. Eu já tinha instalado, desinstalei, estou instalando o Zeno. Então, pode ser que ele demora um bocadinho, não se desespere, não fique aflito, tá bom? Pode ser que demore desinstalei um bocadinho, normal. Dois mil anos depois. Ah, detalhe, já abriu aí, pronto. Eu também estou com um monte de coisa aberta. Detalhe, quando você instalar o SnapD, que é o serviço, o site, lá do SnapCraft, pede pra você reiniciar a máquina. Então, reinicia a máquina pra pegar todas as dependências. Pronto, está aqui o Spotify instalado. Tá bom, meus queridos? Espero que tenham gostado do vídeo. Viram que é bem simples, não tem nada de complicado. Aí vocês podem estar utilizando aí o seu Spotify junto com o seu Google Chrome pra vocês fazerem as suas atividades. Próximos vídeos vai ter bastante coisa aí, mostrando algumas alternativas ao Microsoft Office, mostrando a instalação do Steam, Discord, e tudo mais. Beleza, meus queridos? Espero que tenham gostado do vídeo. Até o próximo e aquele abraço e eu fui! tchau, tchau, tchau.